Como está? Neste vídeo eu quero dizer os tipos, os métodos para fazer a depilação anal e se são adequados, não são adequados, se deve ser feita depilação anal ou se não deve ser feita. Assunto íntimo, mas tem que ser falado por um especialista. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar esse interessante, prático vídeo e exclusivo falado por um especialista, eu quero lhe fazer um pedido. Você que gosta das nossas publicações, que está sempre conosco, mas que não é inscrito no nosso canal, é um prazer experimento ter você conosco, na nossa família, no nosso time Planeta Intestino. É totalmente gratuito, clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar ali, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas. E algo que você, se possível, fazer agora para não esquecer, dá um like, curta esse vídeo, vamos bater um recorde de likes, isso aqui fortifica o nosso canal. É extremamente importante o teu like. Isso é uma forma de gratidão, se for possível, por esse vídeo que está sendo apresentado de forma gratuita a todas. E para eu não esquecer também, lá no Instagram, quem não nos segue é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Eu trago coisas do meu dia a dia, de pacientes, casos clínicos, medicamentos. É muito interessante. Eu também te espero lá no Instagram. Pessoal, vamos lá. Muita gente me perguntando, me pedindo que eu fale sobre depilação anal, que tem muita coisa de leigos falando, de clínicas que fazem depilação, mas não tem algo concreto falado por um especialista, por um coloproctologista. O que que foi, além desses pedidos, que me incentivou a gravar esse vídeo. Essa semana chegou uma paciente comigo com literalmente uma extensa lesão na região anal do lado direito. Feia, saindo pus, com um orifício, literalmente um buraco aberto. E ela me contou que estava com vergonha de vir no especialista, que ela se depilava com lâmina, com um gilete. E ela notava que cada vez que ela fazia isso, ela se machucava. E se machucava. E se machucava. E passava uma pomadinha, passava um nebacetim, que o pessoal tem mania de passar em tudo. E chegou a mim. E agora, o que que temos que fazer? Entrei com antibiótico e terapia para ela. Vamos ter que fazer uma cirurgia e fazer um retalho para poder preencher aquele local daquela lesão, que poderia, ainda, se ela não tivesse vindo, ficar algo mais grave, mais sério. E eu digo, poderia dar até uma sepse perineal, que é uma infecção generalizada na região anal, que muitas vezes pode levar até mesmo ao óbito. É geralmente isso. O que que é depilação da região anal? É você tirar os pelos do contorno do ânus, da circunferência da região anal. E geralmente o pessoal tira um pouquinho mais das nádegas, na região do cóccix, que é o último ossinho da coluna, em direção à parte dos genitais, porque não se surpreendam. Está cada vez mais comum homens também depilando a região anal. Agora fazem três, quatro dias atrás que eu tive no mesmo dia dois homens que depilam a região anal. Obviamente, depilação anal é muito mais comum, né? É muito mais tradição e mais costume das mulheres fazerem a depilação anal. Para que que tem pelos, pessoal? Pelo protege. Protege de quê? Contra bactérias e micro-organismos que não são para estar no local. Todos os locais do nosso corpo têm uma flora, uma microbiota específica. Na boca tem uma flora específica. Flora, o que que eu digo? Tem bactérias, tem fungos, tem vírus, que protegem o local, que eles vivem conosco como se fosse, eu digo, como se fosse um simbióticos. Eles estão ali para ajudar, para proteger de quando chegar bactérias maléficas, quando chegar fungos que não são do local, para eles se proteger. Pelo serve para isso? Sinceramente é para isso que serve pelo. Por que que você acha que a região genital do homem e da mulher tem pelo? Por que que tu acha que a região anal tem pelo? Por que que tu acha que a região da axila, debaixo do braço, tem pelo? As regiões sensíveis têm pelos. E isso aí serve para a proteção. Mas eu sei, obviamente, e bem no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma opinião em relação se deve ou não deve fazer a depilação anal. E eu quero começar também contando sobre cirurgia. Você sabia que até uns 25, 30 anos atrás, sempre que nós íamos fazer uma cirurgia, algum proctologista ia fazer uma cirurgia da região anal ou da região retal, era obrigatório fazer a depilação muito bem feita para poder fazer a cirurgia? Você sabia que já fazem mais do que 20 anos, que na verdade é proscrito, é proibido fazer a depilação antes de cirurgias? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar no hospital que eu trabalho atualmente, eu tive que conversar com as enfermeiras responsáveis, com as técnicas de enfermagem do andar que meus pacientes internam, e explicar claramente para elas, olha, não é para fazer a depilação. No início, quando eu falei isso aí, muitos acharam que era na verdade um sacrilégio, mas como doutor? Operar com pelo? É pouca higiene? Como é que vai ser feito isso? Vai dar muita contaminação? Até muitos médicos que não são especialistas, que acabam às vezes mexendo, operando alguma coisa na região anal ou retal, que eu nunca recomendo, tudo que é cirurgia tem que ser feito com especialista, ainda hoje fazem a depilação. Por que parou-se de fazer? Olha só que interessante, eu falei no início que o pelo, ele é protetor, que toda região, juntamente com o seu pelo, tem uma flora específica. Quando você depila a região anal, que já é uma região contaminadíssima, é uma região que tem muitos vasos, muitos nervos, é uma região que passa fezes, o que tem de mais contaminado no corpo, quando você tira pelo, a chance da infecção pós-operatória é maior, aumenta até três vezes mais do que se você não tirar do pé. Você entendeu? Eu digo que muitas coisas que parecem lógico para nós, não é a realidade. Então, na verdade, a partir daí começou muitos estudos em relação a parte também da depilação anal. Quais são os métodos mais comuns de depilar o ânus? Tem muitos, mas o mais comum são cinco. Eu vou falar rapidinho sobre eles. O primeiro, que é o mais comum, o mais tradicional, o mais usado, e eu diria que é perigoso, é com lâmina. Ou com o termo popular com gilete. A pessoa faz sozinha, não está vendo, muitas vezes vai passar a gilete e acaba pegando um pouquinho da mucosa do canal anal, que nós chamamos de anoderma, acaba dando uma fissurinha, acaba se cortando, sem contar que lâmina deixa o pelo... Vamos falar o termo bem no popular, porque aqui no nosso planeta intestino, o objetivo é fazer você entender. Não é um canal para falar termos difíceis e complicados, como são a maioria dos médicos, que é uma dificuldade que nós temos de saber traduzir a medicina de forma fácil, para os leigos poderem entender. O pelo fica encravado com mais facilidade. Dá foliculite, inflamação no pelo com bastante facilidade. E também, quanto mais você usa lâmina, mais a região anal começa a ficar escurecida. Tanto que hoje em dia tem tratamentos para clareamento da região genital e da região anal. E a depilação com lâmina, com gilete, escurece essa região anal. Então, muito cuidado com essa depilação. Eu sei que é fácil, no sentido de que você faz em casa, e se você não quiser mudar o teu método, apenas um pedido, pessoal. Usou uma vez a gilete, joga fora. Usou a lâmina, joga fora. Mas como, doutor Fernando Lemos, pode durar 3, 4, 5 vezes a depilação? Pessoal, cada vez que você passar a lâmina na região anal, entre as lâminas vai ficar extremamente contaminado. E essa contaminação de você guardar ela, ou deixar até em um ambiente molhado e úmido, que às vezes é comum deixar no banheiro, dentro do box ali, dá uma contaminação extrema. Então, se você for depilar na outra vez, a chance de contaminação é muito maior. Então, na verdade, se for continuar usando esse método, usou, joga fora. Descarta. Segundo método que é usado, até com bastante frequência, são os cremes depilatórios. Pessoal, qual a minha opinião sobre o creme depilatório? Primeiro, ele tem muito pouca eficiência. Porque, na verdade, ele só depila os pelos superficiais. E a base da maioria dos cremes depilatórios é uma substância chamada tioglicolato. E esse tioglicolato, só por curiosidade, é o mesmo usado em mulheres para fazer o alisamento de cabelos. Por que eu não gosto? Ele é uma formulação química, né? E dá muita dermatite, dá muito eczema, dá muita reação alérgica na região anal. Já atendi inúmeras pacientes que chegaram com alergias e processos alérgicos, até mesmo que se espalharam para a região das nádegas e região do períneo, por causa dos cremes depilatórios. Então, eu não recomendo não creme depilatório para a região anal, que é uma região bem sensível. O terceiro método, que é um método que eu acho, pessoal, eficiente, é um método que eu acho bom para quem faz depilação, que é um método com a cera quente. Mas não pode ser a cera morna, ou até a cera fria, que é algo que estão falando hoje em dia. Pessoal, não. Tudo que tu fala em região anal, quando você for fazer algum processo, tem que ser, obviamente, nada, temperaturas altíssimas, que vai queimar, vai causar queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Mas a cera tem que ser quente. Por quê? Por exemplo, eu faço uma cirurgia, e eu indico para os meus pacientes no pós-operatório fazer banho de assento com água quente, não água morna. Porque tudo que você usa um pouco mais quente na região anal, abre poros, dá menos dor, diminui a inflamação. Eu sei, às vezes os pacientes me perguntam, doutor, eu não tenho que fazer banho de assento com água gelada? Com gelo? Não. Para a região anal, tem que ser feito banho de assento com água quente. E a mesma coisa, cera quente. Só que isso aí, pessoal, a sugestão, como a maior parte das depilações, eu sugeriria você fazer em algum centro especializado que faça só depilação. Obviamente, um local que você sabe que descarta todas as coisas, que tem higiene muito aprimorado, vamos dizer assim, ok? A cera é uma depilação que é barata, ela é eficiente e ela é duradoura. E ela, por ser quente, quando for retirar, dá menos dor do que outros tipos de depilação. Obviamente que da dor, nós sabemos que é algo muito abstrato. Uns tem mais, outros tem menos. Mas é uma depilação que eu acho aceitável. E existe o quarto, quinto método, que são mais modernos, são bons, que é fazer depilação com laser da região anal ou usar uma luz pulsada, que é uma fotomodulação para poder fazer depilação. Qual é o problema do laser? O problema do laser, pessoal, que eu não gosto muito, é porque é caro. Não são todos os locais que tem. geralmente tem que fazer perto de cinco a dez sessões. Cada sessão geralmente dura cinco minutos e tem que esperar um intervalo entre trinta a quarenta e cinco minutos, perdão, entre trinta a quarenta e cinco dias para poder fazer essa depilação anal. Ou seja, você vai ficar, no mínimo, uns seis meses a oito meses, no mínimo, fazendo essa depilação anal. e varia qual é o preço. Entre trezentos e cinquenta reais até mil e quinhentos reais em uma sessão completa. Semana retrasada, teve uma paciente de um outro município que disse, doutor, eu gastei mil e quinhentos reais para fazer a depilação anal. Qual é a promessa da depilação anal feita com laser? Vamos lá. Primeiro, oitenta por cento dos pelos definitivos são eliminados. Apenas vinte por cento retornam. E os que retornam, eles retornam mais, entre aspas, fraquinho, que é fácil de serem eliminados. E a depilação com essa fotomodulação, com essa luz pulsada, ela tem mais ou menos os benefícios do laser. A única coisa que não serve para mulher negra ou homem negro, a pele negra não depila bem com essa luz pulsada. E para quem tem pelo muito claro, pelos mais loirinhos, mais brancos, não é muito efetivo, não. pessoal, outra dica, sempre antes de fazer depilação anal, imediatamente antes, não é uma hora antes, não é vinte minutos antes, o ideal seria cinco minutinhos antes. No máximo, dez minutinhos antes, você tem que fazer uma limpeza da região anal, lavar com água e sabão de glicerina e cinco a dez minutos depois, novamente, fazer uma higiene depois que você fizer a depilação. se você quiser, ah, doutor, mas eu quero usar uma coisa um pouquinho mais dirigida, específica, além da água de sabãozinho e glicerina. Eu gosto muito e indico para quem quer fazer a coisa correta, clorexidine ou clorexidina, a terminação com eu com a no final é a mesma coisa, 0,5%. Faz uma limpeza antes, ele vai espumar um pouquinho, você tira depois a água, seca bem sem esfregar, só batendo ou com secadorzinho de cabelo e depois que você fizer a depilação faça um outro higiene, água, clorexidina e depois você tira essa substância com água e seca, batendo e se possível com um secador de cabelo. Pessoal, para finalizar, a depilação anal, ela é obrigatória? Não, a depilação é uma opção, não uma obrigação. Você poderia dizer para mim, mas doutor, então se eu não quiser tirar os meus pelos para proteger a região do ânus, é uma boa opção? Sim, mas eu entendo vocês mulheres e entendo vocês muitos homens que não gostam de ficar com pelos no local, independente que você me diga, olha, o pelo é uma coisa que não é higiênico, é difícil de fazer a limpeza anal, por isso que o certo da limpeza anal é lavar com água e sabão de glicerina ou um sabãozinho neutro e depois secar com uma toalha batendo por isso, que eu sempre bato na técnica, o correto seria fazer esse tipo de higiene, ok? Mas eu sei que a imensa maioria das pessoas, mais mulheres, 95% para cima vão querer fazer depilação, então presta atenção com o que você vai fazer, com qual técnica que eu passei para vocês acima e quais cuidados você tem que ter. doutor, e qual frequência que eu tenho que fazer depilação anal, me perguntam muito, a cada 15 dias, a cada um mês, olha pessoal, quanto menos você fizer, a frequência melhor, se você puder esperar 60 dias, ok, se você puder esperar 20 dias, ok, mas doutor, meus pelos crescem muito rápido em 15 dias, ok, espera 15 dias, se puder fazer um tratamento um pouco mais definitivo, melhor, você que tem esse hábito de ficar sempre depilando, ok, mas não esqueça, pelo é um protetor da região anal, então, quando for fazer, muito cuidado com a técnica e com o higiene, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, edr.fernandulemos, inscrever-se no canal, nós temos vídeos muito práticos, interessantes e apenas com comprovação científica e quem não deu ainda, quem gostou do vídeo, dê um like, eu te agradeço pelo like e eu te espero num próximo vídeo. Tchau.